Fala meu povo! Beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal do Youtube E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como pintar o cabelo com anilina Aqui no canal também tem um vídeo onde eu ensino vocês a pintar o cabelo com azul de metileno Então se você ainda não viu, vale a pena conferir O link vai estar aqui na descrição do vídeo, então entra lá que vocês vão gostar bastante Talvez esse vídeo aqui fique um pouquinho longo Porque eu tô mostrando detalhadamente pra vocês como fazer a misturinha, como fazer a aplicação e como lavar o cabelo Então talvez esse vídeo fique um pouquinho longo E já quero pedir desculpa pra vocês pelas minhas mãos azuis Mas é porque não saiu ainda, então vamos ter paciência, porque isso aqui gruda até na alma Então sem mais enrolações, vamos lá aprender como é que se faz Vocês vão precisar usar luva, porque se vocês não usarem luva a mão fica muito manchada A minha mão... Desculpa, caiu o pote A minha mão tá rosa sim, porque eu acabei de pintar o cabelo de uma colega minha Então, como vocês podem perceber, fica muito manchado A anilina que eu vou estar usando vai ser essa daqui Que é uma anilina de madeira, tá bom? Você encontra em lojinha de artesanato, essas coisinhas assim E... Ela é uma anilina diluída no álcool Então a gente vai precisar também de álcool pra poder estar diluindo a anilina Um pente pra aplicação Creme branco pra poder estar fazendo a misturinha O creme branco que eu vou estar usando vai ser esse daqui Baratinho Da Canechon, acho que é assim que se pronuncia Tem que ser um creme branco pra não alterar a cor do creme, tá? Eu vou estar usando o meu pote velho de guerra Que é o meu pote velho de guerra que eu uso há muito tempo Então, tá Então eu vou fazer a misturinha e vou mostrar pra vocês como que se faz Eu vou pegar um pouquinho de álcool Esse aqui tem só um pouquinho de nada Coloca um pouquinho de álcool Agora a gente vai colocar dentro do álcool a anilina Tá vendo? É um pozinho, você vai colocar aqui A quantidade que dê pro seu cabelo todo Pronto Agora a gente vai misturar aqui assim, ó Pra poder diluir bem A gente vai pegar agora o creme branco e vai colocar aqui dentro Coloca uma quantidade boa que dê pra pintar seu cabelo, tá vendo? Misturando você já vai vendo que ele vai ficando azul Agora é só aplicar no cabelo Essa misturinha aqui como se fosse uma tinta Agora a gente vai aplicar no cabelo, tá? Como se fosse uma tinta normal Ignora meu cabelo, tá igual uma vassoura A gente vai pegar aqui, ó E a gente vai aplicar No cabelo todo Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou aplicar essa misturinha no cabelo todo E volto pra mostrar pra vocês Já apliquei a misturinha no cabelo todo Agora eu vou deixar agindo essa misturinha no cabelo Uns trinta minutos e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Passados os trinta minutinhos Agora a gente vai lavar Pra ver como que ficou Tchau preguiça Tchau sujeira Adeus cheirinho de suor Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava um orelho, um orelho Outro orelho, outro orelho Lava, lava, lava Bom pessoal, eu acabei de lavar o cabelo Agora eu vou deixar o cabelo secar E vou mostrar pra vocês assim que estiver seco, tá bom? Bom meus amores, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito E deixa um comentário aqui no vídeo Do que você achou Qual é a cor que você gosta Qual é a cor que você já pintou o cabelo E fala aqui embaixo qual é a cor que você quer pintar E se você assistiu o vídeo até aqui e gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo e até o próximo vídeo